Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Guiar e eu fui expulso da minha network. Ô Pradu, chama logo a vinheta que eu quero explicar isso. Ontem eu estava olhando meus vídeos do YouTube e notei que todos eles estavam desmonetizados. Aí eu pensei, o YouTube acabou de mudar a maneira como ele monetiza canais, mas o meu canal estava dentro. Eu tenho mais de mil inscritos e tenho mais de 400 horas por ano, 4 mil horas por ano, não lembro lá. Mas eu tenho todos esses requisitos para participar do programa de parceiro no YouTube. Estava tudo ok. Aí eu abro meu e-mail e vejo que a minha network me expulsou. A minha network mandou um e-mail para mim e eu vou resumir para vocês mais ou menos o que ela falou. Ela falou o seguinte, você é pequeno demais, sai. Foi mais ou menos isso. Você ainda falou assim, não, você ainda vai ter 30 dias para você poder usar a super experiência de ter uma network. Eu fiquei feliz pra caramba. Por quê? Porque o ano passado eu tentei sair da network e não consegui, eu tinha que ficar até o contrato acabar. Mas quando eles querem tirar a gente, eles tiram na hora. E a network, vale a pena? Não sei. Antes eu vou falar o nome da minha network. A minha network é a BBTV. Broadcaster não sei o que, TV no YouTube. O que acontece? Se você é um canal pequeno, o que eu fazia mais ou menos em média, sei lá, 10, 12 dólares por mês, a network fica com a metade. Imagina o seguinte, se você é um canal que faz lá dos 100 dólares por mês, a network vai ficar com a metade. É muita grana para uma empresa que não faz nada. Talvez um canal grande faça sentido, a network dê alguma coisa para eles. Mas para você que está começando, não caia nessa, saia fora das networks. Network só pega a sua grana que ela te dá mais nada. Eles falam que vão te dar vídeos te ensinando a melhorar seu canal. Mas isso aí, galera, tem de graça no YouTube. É só procurar. Outra coisa que a network, todas elas, todas elas até agora que eu pesquisei, dão para vocês. Elas dão uma biblioteca de música que você pode usar em seus vídeos. Isso é bacana. É a única coisa que eu usava. Mas pensa bem, o próprio YouTube tem bibliotecas livres de direitos autorais que você pode usar em seus vídeos. E também tem mais sites por aí que você pode usar. Então você não precisa nessa network para te dar esse tipo de serviço. Praticamente todos os serviços das networks você tem de graça no YouTube. Exatamente, tem pessoas que fazem os mesmos vídeos da network e colocam lá para você assistir. Obviamente você vai ter que procurar um pouquinho mais. Mas olha só, na maioria das vezes a network trabalha com os vídeos em inglês. A minha network era em inglês. Então eu amo muito material em inglês. Tinha material em português? Tinha. Essa network, essa BBTV, ela pegou os grandes youtubers do Brasil. Na época que eu entrei na network eu fui meio enganado, não, vamos dizer assim. Eu fui meio desavisado. Eu achava que uma network, ela traria mais benefícios para o canal. Como assim? Teriam anúncios exclusivos que a network fechava e distribuía dentro dos seus parceiros. Mas não é isso. É simplesmente os anúncios que já estão no YouTube. A network vai lá e creu. O YouTube já leva metade ou 60%. A network ainda levava mais metade. Obviamente o YouTube, ele me dá plataforma. Então eu aceito isso. A network estava me dando nada, gente. Nada. Ainda fala assim, não, você vai ter canal de distribuição do seu vídeo. Sabe o que era o canal de distribuição do meu vídeo? Era uma página do Facebook que a pessoa que me chamou, a gente ia lá e colocava nossos vídeos. Sabe quantas visitações isso dava de verdade? Sei lá, duas, uma por mês. É ridículo. Então galera, caia fora da network. Não entre nessa roubada. Continue com o seu vídeo no YouTube que a network vai levar a metade. Ah sim, a network facilita a sua vida? Sim, todo mês pingava lá. Três dólares na minha conta direto no PayPal. E o Google ainda você tem um trabalhinho para fazer isso. O Brasil é enjoado. Mas aí a culpa não é do Google não. A culpa é do Brasil. Mas galera, vale a pena você dar metade do que você ganha para uma empresa que não fazia nada praticamente? Então, mais uma vez eu falo. Saia fora da network. Se você tiver um canal pequeno, talvez canais grandes ou médios para grandes, Seu canal é pequeno, tem 2.500 inscritos, canais grandes, talvez a network converse um pouquinho diferente. Mas se você é um canal pequeno, acho que até 10 mil inscritos, sai fora da network. Network não vai te ajudar em nada, beleza? Até o próximo vídeo e fui e até mais. E como o Facebook, como as propagandas do Facebook não fazem efeito. Operador, solta a vinheta que eu vou explicar direitinho o que está acontecendo.